No dia 16 de dezembro, foi apresentado em coletiva de imprensa o relatório com as principais atividades da gestão dos professores Paulo Afonso Burman, como reitor, e Luciano Schuck, como vice-reitor entre 2018 e 2021. Os resultados ainda levaram em conta a gestão anterior da universidade, também liderada por Burman, e com Paulo Baiardi como vice de 2014 a 2017. Algumas áreas foram destaque na apresentação. O aumento da ocupação de vagas de graduação pelo SISU, Sistema da Seleção Unificada, os mais de 1.100 projetos de extensão em 150 cidades, o fomento ao empreendedorismo, a ampliação dos convênios internacionais, a participação no processo de exploração espacial com o desenvolvimento de nanossatélites e o avanço da infraestrutura por meio da entrega de novas obras. Foi reforçado também o apoio da universidade no combate à Covid-19 desde 2020. Além do atendimento prestado pelo Hospital Universitário, a realização de mais de 100 mil testes pelos projetos de detecção, a pesquisa de vacinas e os estudos voltados ao contexto da pandemia estiveram em evidência. Uma vez por todas, nós vamos compreender que educação, ciência e tecnologia não é gasto, é investimento. Isso precisa ser tratado em todos os âmbitos da nossa sociedade. Felizmente, como disse, apesar dos ataques, das dificuldades orçamentárias, a universidade vem se sustentando de uma forma espetacular. Ela vem se mantendo sólida, vem avançando em várias frentes. É verdade que a universidade não tem unanimidade, mas ela está em busca da unanimidade. O relatório completo está disponível no site da universidade. Burman finaliza a gestão em 23 de dezembro, com a FSM na 14ª posição entre as universidades brasileiras, segundo o ranking do MEC. Ao agradecer o vice Luciano Schuch pela parceria, o atual reitor diz se acreditar na continuidade do trabalho com a equipe que se estrutura para assumir a administração da universidade.